Ei, Fredeiro! Opa! Pois não? Mãe mandou tu ir lá ver o balcão. Ver o balcão? É pra mim ir lá, é? É. Pois diga a sua mãe que amanhã eu vou, viu? Tá bom. Obrigado. Ei, mas tu é tão bonito! Muito obrigado, viu? Tão lindo, tu é solteiro? Sou casado e bem casado. E tem idade de ser pai de vocês. Vão lá, diga a sua mãe que eu vou, Rau, viu? Não te conheci assim. Tá bom. Eu vou crescer, rapaz. Ei, mãe. Oi. Mas o seu negócio é fácil de mim. O Fredeiro tava falando um monte de coisa, não era bonito, é lindo, dando em cima de nós. Oxente, e ele falou assim do nada? Ele disse que só vinha aqui se tu fizesse ele. Oxente. E era desse jeito que ele tava falando? Tenho certeza. Vocês estão questionando que eu conheço vocês. O Fredeiro falou isso aí mesmo. Falou. Vou esperar ainda que eu vou pegar aquele descarado. Ele tava querendo eu pra fazer o serviço aqui em casa e ainda vocês. Tanto que não ia esperar ainda que eu vou lá agora pegar aquele caba safado e lá. É, sem vergonha. É, sem vergonha. Como é que tu ousa a dar em cima de minhas filhas, deu, hein? Eu? Sim. Em qual momento? Em qual momento da minha filha passar aqui, rapaz, e você ficar jogando dizendo que queria a mãe e as filhas? Esse aqui é meu patrão. O senhor viu eu dando em cima de ninguém? Não, não tava aqui não, meu patrão. Minha filha só tem 19 anos e a outra tem 15. E você fica dando em cima delas, rapaz? Minha filha, Maria, jamais. Você tem vergonha, não? Eu disse que ia nascer o serviço lá amanhã, mas jamais. Eu vou denunciar a vocês dois, porque eu sei tatuagem. Vocês dois não, eu não tava aqui não, minha filha. Eu só tô no serviço aqui, tô mostrando a eles. Eu só tô no serviço aqui, tô mostrando a eles. Eu vou morrer a senhora, vamos lá. Eu vou morrer a senhora, seu sem vergonha. Você vai, ela é raspausada. Vamos lá. Eu vou denunciar você, viu? Vamos lá, eu vou lá. Não tem meu serviço, não. Agora eu perdi meu fredeiro. Ô, cara. Oi. Seu marido tá aí? Tá, por quê? Chama ele aí. Chama ele? É. Ô, amor. Pra quem ele tá chamando? Vem aqui. Bicho é boa do troço, não é não? Ei. Oi. Comprei só o outro, foi? Oi. O que é que tem a ver? Que eu tô com paturo. Oxi. Chapeira de cor. Descer ignorante, rapaz. Tu não é que sujeitinho mais não aceitável esse, né? É um chapeira de cor. Não é meu amigo, não. É um amigo que não pode comprar um presente pro outro, não. Que é presente pra mim. O que é que eu quero fazer com isso, hein, frateiro? O que é que tu me aceita? Não, não. Isso aqui é normal. Isso aqui tá na moda. Normal pois paga pra você que meu marido precisa disso aí, não. Eu comprei pra ele de presente. Como é que a gente traz um presente pra um cara e o cara não quer a sentar? Mas aí você tá revelando alguma coisa, né? Revelando o quê? Isso aí dentro dele foi trocar as bolas. Porque isso é pra ele, né? Pra meu marido. Eu não. É, eu quero trair minha mulher, né? Oxi. Eu podia dizer que eu vi do outro com o perdão? Eu tô falando, tá revelando. Agora pronto. Eu posso nem nessa alforrazinha? O meu marido deixa, meu filho. Ó. Vai esse negócio de chifre aqui, eu não tô... Eu posso chifre. Eu posso chifre. Já que vocês já entraram em assunto, eu vou lhe dizer. Digo. Se eu fosse um cara fofoqueiro, eu ia dizer que essa mulher tá te traindo com meu irmão. Com teu irmão aqui, sujeitinho. Tá. Meu marido também não diz nada. Diz não? Diz não. Eu achei bom o presente. Aí tu não vai dizer nada? Eu já sabia. Quer dizer que tu... Eu venho aqui dizer? A tua mulher bota chifre em tu e tu não diz nada? Ah, ela tem banca a casa. Eu vou achar ruim só por isso. Não valeu nem a pena trazer o presente, rapaz. Eu pensei que tu ia deixar a mulher. Eu já sabia, mas não é aquele banca que eu vou achar ruim e tal. Mas não vai ligar não. Vai. Deixa esse presente de cocô que ele sem dar, porque ele bem queria. Eu pensei que esse corno ia deixar a mulher pra deixar a vaga ali pra mim. O infeliz não deitou.